E aí pessoal do Motor1.com, e que tempo para estar vivo se você gosta de moto? A gente está aqui com a Harley Davidson Panamérica, e é isso mesmo, a Harley Davidson vai entrar no mercado de Big Trail para encarar a IBM WR 1250GS e Triumph Tiger, por exemplo. E é essa moto aqui que a gente vai mostrar para vocês hoje. O mais legal aqui da Panamérica é que ela meio que dá uma bugada em você, né? Daqui para cima é claramente uma Harley Davidson, só que ela tem a roda grande, suspensão de longo curso, então você fica meio confuso assim, né? Até você entender que é uma Harley Davidson, que é uma Big Trail. Mas claro que tem visual aí de Harley na carenagem dianteira, e aqui no motor Revolution Max, é a primeira vez que ele vem para o Brasil, 150 cavalos, 13 kg de torque, câmbio de seis marchas, muito moderno, com comando variável, tem um monte de coisa nesse motor, arrefecimento a líquido. É uma outra proposta de Harley Davidson aqui para o Brasil. O nosso contato com a Harley Davidson Panamérica foi um pouco curto, né? Em pista, porque vale aí até o toque. As motos que vocês estão vendo aí no vídeo são mexicanas e ano modelo 2021. As motos brasileiras, que já são 22, vão ter algumas coisas diferentes, e a moto que vem para cá, vem com roda de liga leve. Primeiro pedaço na pista, a Panamérica surpreendeu mesmo, porque é um motor V2, né? Então você espera um desempenho de Harley e tal. Mas é um motor que ganha giro muito rápido, tem fôlego até o topo do limite de rotações, e ele tem um ronco bem encorpado. E andando, a Panamérica tem uma coisa engraçada, que ela consegue trazer todo aquele peso e sensação de solidez dos comandos que uma Harley Davidson tradicional tem, só que você fica sentado mais alto. E mesmo andando em altas velocidades, fazendo curva para lá, para cá, e mesmo pesando 258 kg, a moto freou bem durante todo o trajeto. No segundo trecho, a gente pegou algumas ruas aí de chão batido, né? E a Panamérica mostrou que realmente não é uma Harley tradicional. Ela conseguiu andar aí sem nenhum problema, mesmo em rotações super baixas, tipo 2.000 RPM, ela acelera sem dar tranco, sem reclamar, e isso te dá bastante controle aí, mesmo quando o pavimento não é o dos melhores. Então, essa aqui é a Harley Davidson Panamérica. E quanto custa a brincadeira, né? Vamos lá. 139.995, né? Então, se você quiser, esse é o preço do lote promocional de 120 unidades que está vindo agora inicialmente para o mercado brasileiro. Todas elas são montadas em Manaus com peças importadas. Mas, ó, fica atento, tá? Ano que vem, o sisteminha aqui que abaixa a traseira da moto para ajudar você a pisar no chão vai ser opcional. Então, o preço deve aumentar um pouquinho mais. Deixo com vocês aqui a Harley Davidson Panamérica e quero saber a opinião de vocês aí nos comentários o que acharam dessa primeira entrada da Harley Davidson que é tão tradicional aí em estradeiras, agora no segmento de aventureiras também. Também aproveita aí, deixa um like, custa nada, se inscreve no canal e ativa a notificação aí para não perder nada do que está acontecendo no setor automotivo. E aí